Música Ando devagar, porque eu já tive pressa E levo esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza, e que muito pouco eu sei Com nada a ser Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Ando devagar, porque eu já tive pressa E nada desse sorriso Porque já chorei demais Uma noite típia nos conhecemos Junto ao lago azul do Ipacaraí Tu cantabas triste por o caminho De todas as melodias E com os carizos e deixando amor Onde estás agora, cuñada aí? Que tu sabe, cuñada aí? Que tu suave granto não chega a mim Onde estás agora, cuñada aí? 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 Onde estás agora, cuñada aí?